Música E a loranção no recensia, fulano abril, mais ou menos, tucunem, lorocraig, horas Timor-Leste, carreta, ZMN, retançoque, Rússia, carreta, Banco Nacional, Comércio, Timor-Leste, já foi na equipa, ZMN, fila Rússia, cobertura, campanha, partido, fredelín, lorondahuluk, e a campo, futebol, Caraibella, município Baucó. Acidente não acontece, de repente, e a parte, ZMN, resulta, carreta, ZMN, retanestragos, macaz, e a parte, ZMN, no oen, tamassoque, Tutan. Já foi na acontece, acidente, Polícia Nacional Timor-Leste, toque, danfate, em acontecimento, onde observa, no motorista, ZMN, transporta, jornalista, Santina de Jesus, no operadora, câmera, Benvinda, Jiménez, Bahanguevé, onde retan tratamento, emergência, tamba retan pancada, e a parte, Herosmatan, no Ida Seluk, e a Limancaruk, na Xalak. E o acontecimento, né, ramoso, engravamento, e a minuto balum, mas, bem, lá o normal, ricas, já foi em penitele, e o russo, direção, trânsito, e a parte, em terreno. Equipa Cobertura, ZMN.